Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, gratidão a todos por mais um dia O nosso tema é Recado do Sr. José Pilinta para a sua vida Você vai mentalizar a sua vida e vamos ver qual é o recado do seu Zé Quais são os recados do seu Zé para a sua vida, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Desde já eu quero lembrar vocês, tá? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776 Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Deixe o seu like, pessoal É muito importante o seu like À medida que você deixa o seu like, o canal cresce E o canal crescendo, quem ganha são vocês Vamos ver aqui a recada do seu Zé Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho marrom Faça a sua escolha Mentaliza o baralho que você mais se identificar, tá? E vamos dar início à nossa tiragem Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Vamos para o baralhinho número roxo Recado do seu Zé Pilintra Para a sua vida, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Quem mais compartilhar o vídeo Vai ganhar uma consulta, tá bom? Só compartilhar em vários grupos E tirar os prints do compartilhamento, tá? E mandar para mim Salve seu Zé Pilintra Opção 1, o baralhinho roxo Recado do seu Zé Pilintra para a sua vida Traz, traz energia Dessa pessoa para cá Bom, o seu Zé Pilintra aqui é muito claro no que ele diz aqui Ele diz que para quem quer um novo amor Um novo amor chegando Uma pessoa que vai realmente trazer para você Uma paixão Vai trazer para você uma aliança para colocar no seu dedo Essa pessoa aqui vai aproveitar a oportunidade Para ter sim uma vida ao seu lado, tá? Uma vida com compromisso e com sucesso Aqui fala que não demora É um novo amor que está chegando para abalar o seu mundo Para muitas pessoas Pode ser que você já está conhecendo essa pessoa E para outras pessoas vai conhecer ainda Mas vai chegar sim um novo amor na sua vida, tá bom? Uma pessoa nova Trazendo para você a diferença Segundo o recado do seu Zé Pilintra para você Preste atenção no recado do seu Zé Seu Zé Pilintra falando para você o seguinte Em uma situação que você foi traído, injustiçado ou injustiçada Uma coisa que trouxe para você uma certa dificuldade Você vai ter alegrias, você vai ter notícias positivas Eu vejo a mãe Inhansã aqui trazendo para você Uma vitória sobre uma situação que você foi injustiçada ou injustiçado A Inhansã vem dizer através da energia do seu Zé Pilintra Que você vai ter sim uma justiça Vai ter um vento de mudança Onde você vai ter novidade sobre algum problema que você está tendo aí Onde você foi injustiçado Alguma mentira que foi falada de você Se alguma coisa que está denegrindo você Ou denegriou a sua imagem Ou trouxe dificuldade para você Você terá notícia favorável A Inhansã vem botando a mão nessa situação E resolvendo para você Seu Zé Pilintra traz essa mensagem Terceira mensagem do senhor Zé Pilintra Salve seu Zé Pilintra Bom, seu Zé fala aqui para você o seguinte Sua vida está sendo afetada aqui Por algum tipo de trabalho espiritual Algum tipo de feitiço Inveja ou olho grande Cuidado Cuidado Se você fala muito da sua vida Segura sua boca Fale menos Se cuide mais espiritualmente Para você tirar esses empecilhos, tá bom? Mas tem alguma coisa errada aqui Na sua área espiritual, tá bom? Seu Zé manda te avisar isso Revelação do senhor Zé Pilintra Lembrando Se você achou que não combinou com a sua realidade Olhe outros montinhos Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas WhatsApp é o 2198-655-6776 Vamos para o baralhinho da cor branca, pessoal Baralhinho da cor branca Mentaliza o senhor Zé Pilintra, por favor Baralhinho da cor branca A recada do senhor Zé Pilintra Para a sua vida Salve, senhor Zé Pilintra Traga, seu Zé Traga a mensagem que o senhor quer dar Salve a espiritualidade Salve Salve todos os guias Salve todas as entidades Salve, senhor Zé Pilintra Qual o recado do senhor Zé Primeiro recadinho Opa Seu Zé Pilintra Manda te dizer o seguinte Da opção 2 Aqui o baralhinho branco Sua vida vai ter uma grande transformação Um grande crescimento A espiritualidade abrindo seus caminhos Você conseguindo ter êxito E realmente você conseguindo ter uma estabilidade Para quem quer uma família Seu Zé fala que você vai ter uma família ainda O momento é muito favorável para você ter a felicidade no que você quer Eu vejo aqui também muito êxito na área financeira Talvez felicidade Eu vejo você com mais confiança E com isso você trazendo mais estabilidade Para quem quer amor vem um relacionamento seguro Pode ser com alguém do passado ou alguém do futuro Não importa, alguém que você vai conhecer O importante é que a espiritualidade está trazendo para você o seu amor Pode ser o amor antigo ou o amor novo Mas também está trazendo para você um equilíbrio na área financeira Seu Zé fala que você está no caminho correto agora Para alcançar seus objetivos E que você vai colher os frutos que você plantou Vem felicidade para você O seu Zé manda te falar o seguinte Vem felicidade para você Quem quer amor vem um relacionamento sólido para você Primeiro recado do seu Zé Pilintra Vamos ver qual é o segundo recado do seu Zé Pilintra Para a opção número 2 Seu Zé Pilintra confirmando Encontros no seu caminho aí Na área amorosa Eita, Lilê Vai ficar bom a sua área amorosa aí Vem encontros, hein Seu Zé já deu a dica Salve, seu Zé Eita, rapaz Terceiro recado do seu Zé Salve, seu Zé Pilintra Gente, esse recado aqui O seu Zé merece Vários joinhas de vocês aí Porque o seu Zé fala Que está cortando As barreiras, as dificuldades As invejas do seu caminho Vai haver um destrave na sua vida Vem felicidade O senhor Zé Pilintra está cortando As suas dificuldades As suas barreiras Quem acredita Coloque saravá seu Zé Pilintra aí Nos comentários Estou todo arrepiado aqui Que energia fantástica do senhor Zé Pilintra Bom, pessoal Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Vem, vem Vem pro canal Enigma do Oriente Vem com a energia do senhor Zé Pilintra Opção 3 O baralhinho azul claro Recado do senhor Zé Pilintra Pra sua vida Seu Zé O que o senhor tem pra nos falar? O que o senhor tem pra nos dizer, seu Zé? Pode vir, pode vir, seu Zé Pra quem escolheu a opção 3 O baralhinho da cor azul clara Recado do senhor Zé Pilintra Pra sua vida Opa Seu Zé é muito, muito fantástico Quando ele fala o seguinte aqui Pra opção 3 Quem saiu da sua vida Quem falou Quem chutou a porta Falou que não ia voltar Falou que você é isso, aquilo Essa pessoa vai voltar Vai voltar querendo Te surpreender Eu vejo aqui essa pessoa tomando uma decisão Voltando pra sua vida E tendo que engolir Todo o orgulhozinho dela Essa pessoa vem atrás de você Alguém do passado Vem atrás de você Porque não aguentou ficar longe A sua energia é fantástica O melhor pra você ainda estar por vir com essa pessoa Vem encontro íntimo Vem celebrações Vem momentos gostosos de paixão Muito desejo Muita felicidade e harmonia Com a pessoa que você quer Essa pessoa aqui Quando chutou a sua porta O caminho dela ficou cheio de espinho Tudo ficou ruim Seu Zé manda te dizer Que esse ser humano aí Vai voltar com o rabinho Entre as pernas Pra você Vamos pro segundo recado Do senhor Zé Pilintra Pra você Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja O senhor Zé Pilintra Fala aqui pra você o seguinte Vem um crescimento na sua vida Vem uma surpresa Que vai ser um presente pra você Que vai trazer uma estabilidade financeira pra você Você está no caminho certo Quem está esperando uma notícia aí Vai vir notícias boas Seus caminhos se abrirem na área financeira Eu vejo projetos Conseguindo Você conseguindo abrir projetos Você conseguindo realizar projetos Ou você conseguindo realizar O que você estava projetando Dependente do que seja É na área financeira É na área do trabalho Quem quer emprego Vem emprego Você vai ter que tomar uma decisão Vai ter que escolher entre dois caminhos aí Eu vejo dois tipos de emprego Chegando até você Duas situações Onde vai trazer uma estabilidade Que você vai ter que escolher O senhor Zé Pilintra Mandou te dizer isso Se eu falei Eu falei pra você O que o senhor Zé Pilintra mandou Tá bom? Não combinou com a sua realidade Você acha que não tem nada a ver com você? Opa, não é problema Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é O 2198 655 6776 Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quase falei Eu sou o Igor Silva Pessoal Opção 4 O senhor Zé Pilintra Qual o recado do seu Zé Pilintra Pra você no dia de hoje? Traz 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 a sua energia pra cá Pessoal Quais são os recados do seu Zé Para a opção número 4? Vamos ver aqui? Salve o senhor Zé Pilintra Recado do seu Zé Pra sua vida Então Seu Zé Pilintra fala que vai chegar uma mensagem pra você Uma pessoa querendo sim Ter um encontro com você Essa pessoa vindo Escolhendo você Pra quem é um triângulo amoroso Essa pessoa vai te encontrar e vai se declarar pra você Ela vai falar pra você o que ela pretende Ela já planeja isso Tomar uma decisão onde o beneficiado ou a beneficiada é você Porque eu vejo o equilíbrio dessa situação aí Essa pessoa com mais compreensão das coisas E decidindo sim por você Essa pessoa vai vir querendo encontro com você Porque essa pessoa já tem sentimentos E essa pessoa tem muito medo de te perder de vez Aqui eu vejo que essa pessoa Ela vai escolher você Pra quem não é um triângulo amoroso A pessoa que você gosta Saindo de um momento de confusão mental Resolvendo algum tipo de problema E vindo se declarar pra você Independente do que seja a sua situação Seu Zé fala o seguinte O problema vai sumir Seja ele qual for E vem relacionamento pra você Essa pessoa te mandando mensagem Conversando com você e se abrindo Segundo recadinho do seu Zé Pilinta pra você Eita, começamos com uma chave Eita, eita, eita Pra quem tá querendo amor Seu Zé Pilinta fala de novo Que vem um novo amor pra você aí, tá Aqui fala Seu Zé fala Quem quer um amor novo Terá um novo amor Quem quer um amor do passado Vem um amor do passado Essa pessoa voltando Pros seus caminhos Porque você é macumbeira Macumbeiro Tá fazendo simpatia Fez trabalho Fez magia Você está trazendo essa pessoa De volta pra sua vida Tá tudo 100% É o que o senhor Zé Pilinta Manda te dizer Terceiro recadinho Desse mestre Senhor Zé Pilinta Qual o terceiro recadinho Do seu Zé Só falou de amor A pessoa que você ama Se comunicando com você Você tendo uma estabilidade Com a pessoa que você ama Tá, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Participe do nosso canal Um beijo Enigma do Oriente E aí E aí E aí E aí Obrigado.